Aqui é Gerson Pérez, do Clube Xadrez Online. Você é daqueles que ficam estudando aí o livro Aberturas e Armadilhas do Hiddelbecker pra pegar o adversário na próxima partida? Você é daqueles que ficam só aí estudando, tentando buscar algum truquezinho pra derrotar o seu adversário na próxima partida online? Pois é, sinto muito decepcioná-lo, mas isso não vai dar certo. Se fosse assim, um xadrez seria muito fácil, não é mesmo? Você estuda ali uma miniatura, por exemplo, pega lá as 200 miniaturas do Reusman. São partidas que terminam ali, até lá pelo lance 20. De repente o adversário erra e você já vai explorar. Então, as vitórias no xadrez, elas são construídas e não são herdadas. Pelo menos no xadrez de alto nível. Nós estudamos as aberturas é pra não perder. Se o adversário joga o melhor, vai chegar o meio-jogo onde os dois têm chances de jogar esta fase. Quem for mais habilidoso ali no meio-jogo, às vezes a partida vai até pra um final. Agora, se você não conhece a abertura, as peças ficam descoordenadas, o seu adversário pode explorar, inclusive com algum lance tático. Nós estamos seguindo a série que é aberturas passo a passo. Eu fiz um vídeo introdutório. Tem um segundo vídeo que é sobre onde colocar as suas peças na abertura. Então, toda vez que você estuda uma abertura, uma variante, uma linha, as peças têm as suas casas já prontinhas pra receber ali e ter uma ação melhor de acordo com a posição que você estiver jogando. Então, por isso que você tem que estudar a abertura não decorando os lances e sim trabalhando no campo das ideias. Você tem que ter conceito. E aí, esta série de cinco vídeos é exatamente pra isso, pra você entender como que se estuda a abertura sob o ponto de vista conceitual. Neste terceiro vídeo, eu vou falar sobre os golpes táticos. Não aqueles que a gente fica estudando pra aplicar na próxima partida. Mas os golpes táticos que, olhando as partidas de modelo, são recorrentes. Isso pra você não cair nos golpes táticos. Agora, caso o adversário deixe ali a posição prontinha pra você dar aquela pedrada, aquela paulada nele e aplicar o nocaute, melhor ainda. Mas, geralmente, não é isso que acontece. Eu lembro de um torneio em Brasília, uma das doze vezes que eu estive em Brasília. Joguei na semifinal do Brasileiro, joguei torneio fechado e vários abertos do Brasil. É um local que eu gosto de jogar muito. Mas eu lembro que estava no alojamento. Nessa época, dava aula em escola, clube. Saía com os alunos aí de carro, de van, de ônibus pro Brasil todo. E um desses eventos estava lá com a galera em Brasília, no alojamento, Mané Garrincha. E, de repente, um pouco antes da gente ir pra rodada, uma outra delegação, havia um moço lá se preparando pra jogar com um jogador de 2.200. Que é um jogador forte, um mestre nacional ou um candidato a mestre na FIDE. E, de repente, estou vendo ele preparado. E, moço, o que você está fazendo? Eu vou preparar aqui porque eu vou ganhar do meu adversário na abertura. Eu falei, poxa, coitado desse moço, não vai conseguir nada. E, depois da rodada, ele todo feliz que o adversário dele havia entrado na linha que ele preparou e aí ele varriu o adversário dele no tabuleiro. Ou seja, conseguiu dobrar o adversário na abertura e aí acabou ganhando a partida rapidamente. Mas isto não é regra. Isto é exceção. Geralmente, as partidas, elas são construídas. Ali, uma vantagem na abertura, você amplia aquilo no meio-jogo e aí lá no final você converte. É o normal. Você tem que ganhar a partida três vezes. Abertura, meio-jogo e final. Costuma ser assim. Bom, mas este vídeo nós vamos falar sobre a questão dos golpes táticos. Quando você pega as partidas de modelo, que olha só, desses cinco vídeos, tirando a introdução, nós vamos falar sobre onde você deve colocar as peças na abertura, os golpes táticos recorrentes, as manobras estratégicas que são comuns naquilo que você está jogando e o que fazer com as peças depois que termina a abertura. Então, neste vídeo, eu vou falar sobre os golpes táticos que a gente deve conhecer e aí eu vou mostrar algumas posições de modelo. Por exemplo, quem joga dragão, quem joga dragão hiperacelerado, dragão acelerado ou uma dragão normal, conhece essas posições ou deveria conhecer. Então, olha só, E4, C5, toma siciliano. Cavalo F3, aqui é a dragão acelerada, porque no segundo lance o adversário faz o G6. Se a gente jogar cavalo C6, D4, C toma D4, cavalo toma D4 e G6, aí no quarto lance é a dragão acelerada. E se na abertura, ao invés do cavalo C6, eu jogar D6, D4, C toma D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, aí no quinto lance, se eu jogo G6, isto é a dragão normal. Bom, mas então quem joga dragão em geral, seja hiperacelerado, acelerado ou a dragão normal, conhece essas posições que eu vou passar. Porque olhando as partidas de modelo, nós observamos que estes lances são recorrentes. Erros como esse, faz com que você ganhe a partida rapidamente, fique com grande vantagem ou perca. Olha só, estamos aqui seguindo uma dragão normal, pois agora nós vamos ter o G6. Então no lance, sim, é a dragão normal. O branco faz bispo E3, porque ele está com ideia, pode jogar bispo E2 e roquinho também, mas geralmente quem joga bispo E3 já vai querer jogar o F3, o dama D2. Posso pensar aqui no F3, no dama D2, para poder rocar depois. Bom, aí o adversário pode querer que esse bispo aqui, vai ser no outro vídeo, falando sobre a questão da estratégia nas aberturas, que eu vou falar uma peça como esse bispo, por exemplo. Então é uma peça fundamental para o branco, se o branco deixar trocar aqui, a posição fica toda torta estrategicamente, que não é o caso agora. Nós estamos trabalhando na tática. O objetivo é golpes táticos, explicar golpes táticos na abertura. Bom, aí jogando então esse bispo E3, as pretas podem querer explorar, já que estrategicamente é uma peça importante para o branco. Mas veja só o que aconteceria. O branco faz bispo B5, cheque. Se jogar cavalo C6, aí vai ter cavalo toma, peão toma, bispo toma. Então vai cair a qualidade ali depois do bispo D7. E se fizer bispo D7, tem dama toma G4. Também vai embora ali uma peça. Aí quem joga então dragão, ou quem vai jogar contra, vendo as partidas de modelo, sabe que esta jogada não é boa, cavalo G4, e por isso vai jogar bispo G7. Mas está vendo? Eu não estudei a posição para tentar aplicar esse golpe. É só por uma questão de conhecimento. Para eu não cair, caso o adversário desavisadamente joga assim, joga assim e eu vou conseguir explorar. Mas eu não fiquei então armando golpinhos na abertura. Eu só estou fazendo um reconhecimento de posição de fundo tático para conhecimento que se o adversário errar, tudo bem, eu vou explorar. E para eu não fazer lances assim. Bom, voltando aqui, vou falar agora de uma dragão. Mais uma dragão. No quarto lance, uma dragão acelerada. A dragão acelerada é que as pretas querem fazer D5. Sempre a busca das pretas numa siciliana é tentar jogar o D5. Então elas não querem jogar com dois tempos, D6 e D5. Elas querem tentar jogar D5 direto. Então, olha só, G6, cavalo C3. Aí fez bispo G7, bispo E3. Cavalo F6, F3. Aí rocou e agora jogou bispo C4. D4 deveria ser dama D2. Olha só, nós vamos ter agora um dama B6. Quando jogar, por exemplo, bispo B3 para não ter problema com B2. E aí tem o problema do cavalo, toma em 4. Por que isso? Porque tomando de cavalo ou tomando de peão, nós vamos ter problema aqui em D4. É claro que essa posição ainda dá para jogar, porque quando faz bispo B3, cavalo aqui, ainda dá para jogar cavalo D5. Aí joga dama 5 e a partida segue. Mas digamos que já complica para as brancas já de início. Porque vai ter que jogar C3 agora. E aí bispo D4. Aí toma de bispo. Aí cavalo C5. Aí pode tirar o bispo para querer jogar B4. Aí esse cavalo vai para lá. Aí tira o bispo e vai. Tá, mas olha só. Está uma luta danada aí. E o que está acontecendo? As pretas têm um pião a mais. Apesar que está sem o bispo de casas pretas. Mas poderia evitar tudo isso não entrando no bloco tático. Ou seja, ao invés de jogar o bispo C4, jogasse ali o dama D2. Aí depois vai o bispo C4, vai o bispo B3 e assim por diante. Seguindo aqui uma dragão normal. Eu peguei a dragão porque tem bastante lances táticos aqui. Vou mostrar mais uma posição que pode ter então golpe tático nos primeiros lances. Pronto, agora a posição está normal. A dama está em D2, não deixa esse bispo no ar. A dama B6 agora não tem sentido nenhum que voltaria simplesmente o bispo. E aí, quando se joga assim, vai ter que seguir normal. Jogou lá bispo D7, rocou. Então, olha só. Esta peça está em C4, ela está sem defesa. Peça sem defesa é tema de combinação. Então, eu devo tirar essa peça. Suponhamos que eu não tire. Olha só o problema. Que eu já comece o ataque com o H4 ou o rei em D1. Olha só. Olha o problema. Cavalo toma. Esta peça de C4 está em defesa. Então, eu vou ter que tomar de dama. Cavalo G4. Bom, atacou a dama. E aqui está atacando o bispo. Agora, danou-se. Porque a dama defende aqui, mas defende aqui. E3 e C4. E aí está sobrecarregada. Quando toma, toma de dama e perde esse. Mas qual foi o problema? Deixou a peça no ar. Bastava jogar bispo B3 ao invés de rei B1 ou ao invés de H4. E estava tudo certo. Então, os golpes táticos, a gente estuda numa forma mais séria, mais disciplinada de estudar a abertura. Nós estudamos para conhecer e evitar, para a gente não cair. Se o adversário, porventura, desavisadamente, jogar, a gente explora e pronto. Porque a gente conhece. É como se fosse a ideia do mate pastor. Eu nunca ensinei na vida mate pastor para um aluno meu. E olha que eu estou indo para 30 anos de xadrez. Nunca. É um golpe tático. Mas eu sempre ensinei o aluno a fugir de um mate pastor. A defender um mate pastor. Por quê? Porque ameaçar o mate pastor, você sai com a dama prematura. Então, você está cometendo um erro. E no xadrez, a gente nunca faz uma jogada esperando o olho do adversário. Você faz uma jogada esperando o melhor dele. E aí, você tem o que jogar contra o melhor dele. É assim que funciona. Então, mais um vídeo aí da série. Aberturas passo a passo. Hoje, nós falamos dos golpes táticos. Então, na hora de você passar as partidas de modelo, além de ver onde você coloca as suas peças, que foi o vídeo que nós já fizemos aqui da série, você deve simplesmente observar os golpes táticos. No próximo vídeo, eu vou falar sobre as manobras estratégicas comuns, as aberturas que a gente joga. E nós vamos fechar a série com a correlação da abertura com o meio-jogo. Depois que você coloca as peças em jogo, e agora? O que fazer com elas? Vai ser o vídeo que nós vamos fechar a série. Bom, convido o amigo que não se inscreveu no canal a se inscrever, porque toda vez que a gente colocar um vídeo, você vai ser avisado aí pelo YouTube. Especialmente se você clicar, ativar o sininho. Então, toda vez, do lado de inscrever-se, você tem um sininho. Toda vez que você deixa aquele sininho ligado, eu posto um vídeo no canal do Clube Chadez Online e já vai um aviso para você dizendo que eu postei o vídeo. Aí você, ali, rapidamente, em primeira mão, já vai ver que nós postamos o vídeo. E toda vez que você achar que esse vídeo é legal, dê um like, aperte lá o joinha. Se possível, até comente. Olha, eu gostei desse vídeo por tal razão. Agora, se você não tiver gostado do vídeo, não fique acanhado. Não é nada pessoal. Dê um dislike, que é o joinha para baixo. Então, não é um joinha, não é um like, é um dislike. Então, pode apertar ali e, se você puder, colocar por que você não gostou do vídeo. Isso me ajuda, me orienta para fazer os próximos vídeos. Se você colocar que não está legal o vídeo e explicar por que, no próximo vídeo, eu tento mudar e melhorar em relação ao seu ponto de vista, caso eu ache que seja procedente. Ok? Abração para vocês, até o nosso próximo vídeo. Valeu!